Na história de hoje, He-Man encarregou-se de salvar um planeta cujos recursos naturais estavam sendo destruídos. Infelizmente, o mesmo desperdício está acontecendo, não em um planeta distante, mas aqui mesmo na Terra. Nós devemos respeitar as plantas e os animais antes que desapareçam, como alguns já têm feito. Nós devemos tratar de amá-los e respeitá-los antes que seja tarde demais.